Em 45 dias o Brasil vai sediar a maior competição esportiva do mundo, as Olimpíadas. Muitos atletas se preparam, mas alguns tentam tirar vantagem e acabam consumindo substâncias proibidas. Entenda o que é o doping e o que acontece com quem é pego no exame. O doping é uma prática ilegal, em que o atleta, para conseguir vantagens artificiais com relação aos outros competidores, consome substâncias proibidas. A dopagem é uma trapaça, é uma fraude a um resultado esportivo que possibilita roubar o sonho do atleta que compete limpo. Alguém que vai para uma competição com seu talento, sua garra, sua capacidade de treinamento, a sua equipe técnica, o apoio da sua família, no caso dos Jogos Olímpicos, o apoio do seu país. Os quatro tipos mais comuns de substâncias ingeridas para ganhar vantagens indevidas são os hormônios, que regulam o crescimento e o metabolismo do atleta, os diuréticos, que ajudam a eliminar líquidos e deixam os atletas mais leves e rápidos, os estimulantes, que aumentam a atividade do sistema nervoso e melhoram a performance e diminuem a dor, e os anabolizantes, que são hormônios sintéticos que provocam o crescimento rápido dos músculos. Os homens estão procurando a tal da modulação hormonal, e essa modulação hormonal tem sido vista como um tratamento médico. Existem outros atletas e existem algumas federações que permitem essa modulação hormonal. E aí os atletas estão buscando essa modulação hormonal, então às vezes ele está tomando algum tipo de substância para melhorar, na verdade, equilibrar a parte hormonal dele. Então às vezes ele tem algum problema de pele, ou às vezes ele tem algum problema de retenção de gordura em alguma região, e essas pessoas têm buscado isso para tentar corrigir essas alterações através de uma modulação hormonal. A gente tem atletas internacionais famosos que fazem modulação hormonal e pela federação ou pela organização que eles atuam no esporte, eles podem fazer. Para julgar e acompanhar os casos de doping em competições realizadas no Brasil, o governo criou a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem e um laboratório olímpico que depois dos jogos vai continuar testando atletas em competições nacionais. Tudo de acordo com as exigências do Código Mundial Antidopagem. Nos últimos três meses já foram realizados mais de 1.300 testes periódicos de urina e sangue. Em abril deste ano, um jogador de basquete aqui de Brasília foi pego no exame antidoping. Ele tomou um coquetel de substâncias anabolizantes, assumiu a falha e deve ser julgado nas próximas semanas. Ronald Hudson tem 24 anos e é tricampeão nacional. A sanção para quem é pego no antidoping pela primeira vez é de até 4 anos de suspensão. Ele teve até uma postura proativa para ajudar o time, só que ele ajudou o time e ele sabe disso, todos sabemos disso, fazendo uso de uma substância proibida, que fez com que ele tivesse vantagem em relação aos outros atletas, o que não é permitido. Mas ele está consciente disso, ele sabe que ele errou e ele quer ter a punição, como a gente também quer que ele tenha a punição correta para o caso. Os julgamentos são feitos pela justiça desportiva e seguem regras parecidas com a da justiça comum. Mas se o atleta for dopado indiretamente, quando consome algo proibido sem saber, a penalidade pode ser menor. É claro que em todo julgamento, o julgador leva em consideração a intenção do autor. Se ficar demonstrado por mensagens, por vídeos, por fotos, enfim, por depoimento, por qualquer meio, que a ideia de se dopar partiu do próprio atleta, isso pode ser usado no julgamento em desfavor do atleta. E o inverso também é verdadeiro. Se ficar demonstrado cabalmente que o atleta sequer sabia que estava tomando aquela substância, isso no limite pode, em determinados casos, ser usado em favor do atleta.